Ae caralhinha e clã, tranquilão, estou jogando o x1 contra o Soneca, viado, a gente foi o duo ali, cês viram, no último vídeo que a gente jogou junto, viado, a gente venceu o jogo sozinho, agora a gente vai decidir quem é o melhor, eu ou o Sonekosvikis, eu tô aqui de Heimerdong, e ele tá de Leblankovski, vamos ver quem é o the best, acertei sua bosta, moleque, acabou o jogo, viado, tô errando, ai, ai minha mãe, Ah não, tu tem flecha, mentira, mentira que tu tem flecha, moleque, tu veio de flecha, tu é um cuzão, viado, tu é um cuzão, moleque, tu é um bostão, não, moleque, cala a boca, cala a boca, quem é você, quem é a verdadeira, ó, Ah, eu ia fazer a máquina, ah, vai tomar no cu, moleque, ah, eu não, eu não mereço isso, cara, Ah, eu queria muito ganhar o x1 de você, viado, que delícia, para, cara, eu não vou postar, viado, não vou postar, eu só, eu só não vou postar, simples assim, seu filha da puta, Caralho, que item explosivo é esse? Vai ter de explosão Para, Soneca, Soneca, o jogo não é assim que se joga, Soneca, para, cara, Eu vou ganhar o primeiro x1 de você, moleque, se tu não postar isso, eu vou te bater, moleque, eu simplesmente, I will not post, não vou postar, gado, foda-se, Não vou postar, moleque, se eu perder esse jogo, imagina, eu perco ainda, velho, Como? Não tem como perder, cara, cê tá com o boneco mais counter do universo, velho, não tem como, Já assim, me matando, cara, nem começou o jogo, para, não me mata, upei, upei, viado, caralho, Ih, viado, cê é louco, moleque, eu quase morri, velho, mas tô vivo, caralho, tua vida tá cheia, eu tirei sua vida toda, sua vida tá cheia, Tirei sim, cara, olha o dano, cara, olha esse dano, Dá para dar um dano, velho, que dano, tu tirou a vida toda, isso não é um dano, Não, o flash não, ah, não, não dá para jogar assim, cara, não dá, o meu boneco é ruim, Por que isso, né, que eu não mereço isso, cara, Eu tenho que te matar uma vez nesse jogo, vou te matar, Vou te matar, para, cara, para dar um dano, Tu vai ver o dano que eu vou te dar, seu filho da poça, Caralho, eu tenho cura infinita, que maneiro, Matei? Nossa, Para de brincar comigo, cara, Moleque, botei a torre gigante, me protege, moleque, se essa torre sair, eu tô morto, Não, 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 a torre saiu, a torre saiu, Não, não, hit básico, não, hit básico, a gente já fecha, Ah, não dá, cara, Moleque, não tem como, velho, cê tá com o bicho mais roubado de todos os bichos roubados, velho, Já não há mais como, sabe, Não sei se você está me entendendo, Caralho, velho, eu tô forte pra caralho, Moleque, tu tá absurdo, Moleque, tu não tem noção de quanto de dinheiro eu tô, velho, Tu tá absurdo, velho, Ih, caralho, tu tá querendo se matar? Rápido! 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 Não, ele me bateu! Ele me bateu! Tá vivo aí, velho? Não! Morreu, velho, tá muito morto, tchau! Yeah! Moleque, já sei, já valeu a pena, velho, Foda-se se eu perder, eu te matei uma vez, velho, Foda-se se eu perder, velho, eu te matei uma vez, velho, Tá destruindo legal aí, velho? Tô, velho, por quê? O que que tu vai fazer? O que que tu vai fazer? O que que tu vai fazer, seu bosta? O que que tu vai fazer? Tu não vai fazer nada, seu bosta! Ai! Tu não vai fazer nada! Tu não vai fazer nada, seu bostão! Tu não vai fazer nada! Tu não vai fazer nada, seu bostão! O que que tu vai fazer? O que que tu vai fazer? Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê, cara? O que que tu vai fazer, cara? Tu vai fazer nada, velho! Tu não vai fazer nada, velho! Tem cura aqui seu bosta Que que tá acontecendo Era pra tu ganhar a porra desse jogo Seu merda Ganha o jogo Ganha o jogo Caralho Que que tu fez Caralho Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando Nisso Que que tá acontecendo Eu não tô acreditando Que isso Que que houve Soneca Soneca O que que houve Eu não quero mais falar Para cara Eu vou deixar tu ganhar Senão tu nunca mais vai me convidar pra tua casa Caralho Não tem como Não tem como Caralho Tá foda Eu não consigo levar Fudeu Não vai dar pra levar E tu vai vir com muita raiva Acalma esse coração Não vem com raiva Acalma o coração Acalma o coração Acalma o coração Caralho Caralho Esse jogo tá difícil Foda que tu votou Comprou 500 itens E moleque Agora eu tenho um minion muito forte Perto de mim Duvido tu matar esse minion Duvido Tu matar esse minion Caralho Mentira Duvido não Duvido não Tu vai pra onde Soneca Para Soneca Ih caralho Estunou Calma Calma Tô calmo Para de falar pra eu ter calma Que raiva que isso me dá Ai meu Deus Ignait não Olha os minion Bate nele Bate nele minion Caralho Tu tá indo aonde Ah Como tu pegou isso Que mentira Tu errou Tu errou Tu errou Tu errou Tu errou o bagulho Ah Ah Meu Deus Não Ih destruiu uma torre Viada Ih destruiu uma torre Moleque eu vou voltar forte Caralho Moleque só te digo uma coisa Eu tô com o máximo Fucking maximum De CDR Forever Viada Moleque Todos os meus itens Estão direcionados A Ticulal Reduction Pra eu criar Quinhentas máquinas Mas não é duas máquinas É quinhentas máquinas Eu quero é muita máquina Viada Eu quero é isso Viada Eu quero errar tudo Viada Foda-se É isso que eu quero Eu quero é mais máquina Ah travou 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 Meu jogo travou Tu vai pegar a escura Eu vou pegar a escura Aqui Para de destruir A minha máquina Para Caralho Caralho Ah Ah Filha da puta Ah Errei Viado Se eu acerto Se eu acerto Meu amigo Moleque Que é essa mana Tu tá sem mana Olha só Olha só Suas escolhas Tu tá sem mana Se tu voltar Pra pegar a cura Eu levo tudo Não tem como Viada Acabou o jogo Acabou Moleque Tu vai perder Pra mim Moleque Não acredito Ih caralho Caralho Que caralho Que caralho Moleque Não acredito Que tu perdeu Que tu perdeu Esse jogo Moleque E eu não acredito Moleque Caralho Tu perdeu Viado Eu tô de cara Tô muito de cara Caralho Moleque É impossível Isso Viado Moleque Segura Segura o bicho Viado Moleque Caralho Tu perdeu E a gente ainda falou E a gente ainda falou Moleque Cê é louco Moleque Caralho Moleque Não Nasceu Nasceu o bagulho Aqui Que isso Nasceu Inibidor E travou Meu jogo Cara Não Não acredito Acaba o jogo Tem que vencer Esse jogo Moleque Meu Caralho Que difícil Moleque Eu não acredito Que eu venci Sabe por que Eu venci Viado Eu fiz muito Muito MR Viado Eu fiz muito MR Eu fiz muito tanque Tá ligado Bom Galera É isso aí Eu espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Com soneca Moleque Eu quero esse vídeo Com 15 milhões De likes Viado Porque era óbvio Que eu ia perder o vídeo Viado E no final Ganhei Como assim Soneca O que você tem a dizer No seu favor Dessa vez Caralho Vai se fuder Eu Eu Tava muito confiante Tava 4 barra 1 Falei Ganhei Eu Também pensei Que tu tinha ganhado Só não entendi Do nada Eu fui ficando Mais forte Tá ligado Bom Galera É isso aí O canal do Soneca Tá na descrição Pra caso vocês Queiram dar uma olhada E até o próximo Gameplay Tchau 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 Tchau